Olá, você está me assistindo a Nossa Casa Viva e hoje eu vou dar uma continuação aí no vídeo dessa semana que eu falei sobre todos os tipos de fraldas e hoje eu vou falar sobre todos os tipos de acessórios que as fraldas, né, que esse universo de fraldas tem. Então aqui são os acessórios, né, que compõem aí todo esse mundo aí de fraldas. Tem os lencinhos de limpeza que substituem os lenços umedecidos e você pode, né, estar lavando junto com as fraldas e reutilizando, que é o propósito aí dos lenços. No caso de você estar segurando as fraldas flats ou fraldas cremer, você pode usar também a fita adesiva. Eu vou passar aqui para baixo para acompanhar o mesmo raciocínio. Então para fechar as fraldas flats ou então o prefolde, você pode usar a fita, o alfinete ou o snap, tá? O snap ele tem essas pontinhas de ganchinho e o boingo também tem e ele ajuda a fechar. Ó, o boingo ele são duas presilhas que fecha a fralda, né, o snap são três pontos que você fecha com bastante facilidade, é bem legal. E tem os alfinetes tradicionais, né, que fecha a fraldinha também. Ou então, se você não tiver nenhum dos recursos, a fita adesiva pode ser salvadora. Então, existe o absorvente, né, o absorvente é o principal da fralda de pano fora a capa, né, então você vai usar a capa ou a fralda de bolso, enfim, e aí por dentro você usa o absorvente. Existem vários tipos de absorvente. Os mais comuns é a microfibra, o de algodão, o de bambu, existe a malha de bambu, que é a clarinha, e existe o carvão de bambu, que é o escuro, e tem o de rempe, que também é chamado de cânhamo. É possível encontrar o rempe mais puro, que ele é mais grosso, e também o rempe com mais algodão, que ele é mais suave e ele absorve mais rápido também. No algodão aqui também, existem, no caso a gente pode usar como absorvente as próprias fraldas cremer, dobrado, né, no formato do absorvente, ou até mesmo os prefolds. Você pode simplesmente dobrar o prefold e usar ele dentro da fralda como um absorvente. Esse é o de plice, que ele é uma camada fofinha por fora, ele dá a sensação de seco, e por dentro ele é microfibra. O reforço é um absorvente também, não necessariamente no mesmo formato que o absorvente. Ele geralmente é usado na área em que o bebê faz xixi, né, pra absorver mais xixi, e causar menos volume na fralda, no total da fralda. Então é uma boa opção. Algumas marcas vendem reforço, e outras não. Ok. Então existe a fronha de soft, esse aqui é mais difícil de encontrar, mas existe aí no mercado. Essa fronha, ela na verdade é uma camada de toque seco, que a gente chama, que é pra deixar o bebê com a sensação de seco, né. Aí a gente coloca o absorvente dentro, e usa no bebê. Eu fico com um pouco de receio sobre essas fronhas de soft, ou sobre o liner de soft também, porque na verdade o soft não absorve o xixi, e então ele demora pra absorver o xixi. Então eu acredito que deve causar mais vazamentos na fralda. Mas soluciona o caso do bebê também se sentir seco, e você poder usar a capa, né. Existe também o forro, ou muito conhecido como liner. Ele é um forrinho mesmo, né. Os biodegradáveis, eles são como esse aqui, que você consegue ver. Eles são bem fininhos. Muitas vezes são de bambu, ou de milho. Eles são nesse formato. Você usa sobre a fralda pra retirar o cocô com mais facilidade. Então o bebê faz o cocô, quando você tira a fralda, você só retira esse liner e joga no lixo, tá. Aqui no Brasil, não é recomendado que se joga na privada. Se o bebê faz xixi, você pode simplesmente lavar esse forrinho e reutilizar uma próxima vez. E existem também os liners de soft, né. Que ele também dá a sensação de seco. Você simplesmente pode cortar o soft do tamanho certo, ou então comprar, e usar sobre a fralda. E então você pode reutilizar ele várias vezes. Existe a bolsa impermeável, que ela é muito interessante, porque quando a gente tá fora de casa, a gente precisa guardar as fraldas sujas, né. E então esse saquinho, ele tá protegendo as fraldas, as fraldas não, a roupa e a bolsa do teu bebê, de cheiros e de umidade, né. O ideal é sempre pendurar a bolsa impermeável do lado de fora da mochilinha, tá. Porque ela deixa assim, exalar um pouco o cheiro, né. Não tanto, mas ela não consegue segurar 100% do cheiro. E aí pode, em algum momento, dependendo ali do xixi ou do cocô, deixar a bolsa também infestada. Existe também um saco, também feito de impermeável, que a gente coloca dentro do recipiente que guarda as fraldas, tá. Ele dá uma facilidade na hora de carregar essas fraldas até a lavanderia. E no meu caso aqui, eu uso a caixa, né, organizadora pra guardar as fraldas, tá. Era o que eu tinha, não quis comprar nada novo e resolve super bem. Eu acho bem legal. E existem cestas, né, de lixo também que as pessoas usam, que daí coloca esse saco e ajuda bastante também. Principalmente pra quem mora, eu acredito, em apartamento, que tem pouco espaço, o formato de lixo, às vezes, é mais aconselhado, né. Bom, gente, é isso aí. Se você quiser ver com mais detalhes, você pode ver que eu descrevo os itens, falo um pouco mais sobre eles. Aqui nesse vídeo eu quis realmente fazer um vídeo rápido e em poucos minutos você poder conhecer um pouco mais sobre esse mundo. E então, se você puder entrar e deixar aqui tuas... E se você puder entrar e deixar aí seus conselhos sobre fraldas de pano e falar um pouquinho mais sobre você, Eu vou estar aqui à disposição e qualquer dúvida, por favor, entre em contato, que eu estarei em prontidão aí pra te atender. Tá bom? É isso aí, até a próxima. Tchau! Outro produto bem interessante é a ducha higiênica. A ducha higiênica, ela é bem fácil de utilizar, ela é colocada ali, aclopada, junto com a privada, né, no encanamento. E ela auxilia na retirada do cocô diretamente pra dentro da privada. É bem interessante. Porém, quando a gente usa a ducha higiênica, muitas vezes espirra a água pra fora da privada, né. Então, o interessante seria ter um recipiente que eu chamo recipiente higiênico. Ele auxilia que a água vá pra dentro da privada e não espirre pra fora. Existe, né, em outros países, um recipiente próprio pra isso. Mas aqui no Brasil, a gente faz um jeitinho brasileiro. A gente consegue reproduzir alguma coisa semelhante a este aqui. Eu indico, por exemplo, que faça com uma prancheta e reutilizando, né, pastas que descolam mesmo, né, que não se utiliza mais, né, por algum motivo tá ali parado. Então, faz as paredes do recipiente com essa pasta e o fundo com a prancheta, né. Outra sugestão seria cortar uma parte do galão de 5 litros de sabão líquido. Corta a parte de cima ali, deixando só onde segura o galão e corta o fundo inteiro. E aí também, né, prende ali a fralda com os grampos e facilita bastante na retirada do cocô. Essa aí é uma dica bem bacana aí de se fazer. Bom, esses foram todos os acessórios. Você pode entrar aqui no site pra ter mais informações. E também deixar aí seu comentário ou entrar em contato caso tenha surgido aí alguma dúvida. É isso aí. Falei de todos os acessórios que eu me lembro. Então, se surgiu alguma dúvida ou você quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. E aproveita pra se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima. Tchau!